Música Chegamos ao décimo sétimo domingo do tempo comum E o evangelho de hoje nos traz um episódio Que é o mais lembrado e repetido nos evangelhos É o da multiplicação dos pães E nós encontramos esse relato duas vezes no evangelho de Marcos Um para os de casa e depois para os de fora Duas vezes no evangelho de Mateus Uma vez em Ducas, outra vez em São João Não tem nenhuma outra narrativa que é retomada tantas vezes no evangelho Qual é o cenário dessa narrativa em São João? Tem umas novidades Ele situa, ele diz assim Estava próxima a festa da Páscoa Então é a Páscoa do pão da vida Diz também que Jesus foi para o outro lado do lago de Tiberias O mar da Galileia, o lago de Genezaré Do outro lado e diz que veio uma multidão grande atrás de Jesus Explica por quê Porque eles viram os sinais que Jesus tinha feito com os enfermos Vamos falar a verdade O povo estava vindo atrás de milagre Na sua dor, é coxo, é mudo, é cego É todo tipo de doença E diz, ai Jesus vai dar um jeito Multidão que se junta João diz assim, olha Eram cinco mil homens Mateus nos lembra Que esses homens não vieram sozinhos E Mateus diz assim, cinco mil Mas sem contar mulher e criança Pensa Mulher vinha, vinha os filhos atrás agarrar Dois, três Então se você soma outras cinco mil mulheres Duas, três crianças Era uma grande, grande multidão Podia dar umas vinte mil pessoas E Jesus olha aquele povo Vira para o Filipe e fala assim Filipe Onde que a gente vai arrumar pão para tanta gente Além de ver a enfermidade Jesus vê a fome do povo E a gente podia perguntar Fome ali na Galileia Onde estavam as melhores terras de Israel Ali estava a grande planície de Esdrelonca Que ia do lago até o mar E não faltava trigo ali Era a terra do agronegócio A gente podia dizer Se produzia muito trigo Os romanos Como todo império muito esperto Colocaram as legiões romanas Em Cesareia Lá na beira do mar Onde terminava essa grande planície Que produzia muito trigo Mas estranho, né? Muito trigo E muita fome Os camponeses que produziam esse trigo Não tinham acesso ao trigo Pagavam tributo para o dono da terra Pagavam tributo para os romanos E o que eles comiam Quando o Felipe diz Olha, acho que não vai dar jeito, não Nem 200 moedas de prata Daria para comprar um pão E dar um pouquinho para cada um É sempre isso Quando nós vemos Os problemas das pessoas Os coletivos sociais A gente diz Ih, não tem dinheiro Para resolver tudo isso E não vamos fazer nada Porque não dá para fazer Não dá para resolver Então muitas vezes Esse realismo Do que Da situação Leva também A uma indiferença Eu pulo fora Eu não tenho nada a ver com isso Mas Jesus tem a ver E aí Um apóstolo diz Não, mas tem um menino aqui Que tem cinco pães Não era de trigo Na terra da grande produção de trigo A gente podia dizer hoje Do milho, da soja Não tem Mas tem o pãozinho dos pobres Cinco pãezinhos de cevada Fica pensando Vendo até risada O que é isso para tanta gente? Era um pãozinho Para cada mil pessoas Dos homens Sempre A criançada E as mulheres E Jesus não se importa Ele para Faz silêncio Dá graças É a palavra grega Euharistém Ele dá graças É a Eucaristia E ele mesmo Diferente dos outros evangelhos Ele começa a dividir O pão Então No dinheiro não tem saída No mercado não tem saída Mas na partilha Daquele pouquinho Diz que no fim Recolheu doze cestas E penso assim Que a gente tem que acrescentar No relato de João Uma interpelação Muito forte Para nós Eu acho que a Grande tradição católica Ela preza a Eucaristia Nós fazemos a Eucaristia O centro da vida Da comunidade Da celebração E vocês já repararam Que lá na última ceia João não tem Relato Eucarístico João não fala Da Eucaristia E ele Transporta o discurso Desloca o discurso Da Eucaristia A essa multiplicação Dos pães E Jesus vai dizer Eu sou o pão verdadeiro Descido do céu Quem come deste pão Viverá eternamente Lá na celebração Que a gente diria Litúrgica Da Eucaristia Não tem Eucaristia Mas tem lava-pés Jesus lava os pés É o serviço E a partilha O significado Verdadeiro Da Eucaristia Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Tchau C Valdeiro